Olha só rapaziada, acabou de dar ruim aqui na feira, que o Rapa tá vindo aí, ó. Calma Sandoval, calma Sandoval. Tu tá vendendo droga não, Sandoval. Fica em paz. Quanto você pagou nessa plaquinha aí? Não, achamos aqui uma filmadora que só grava via CD, velho. Chama aqui um rádio TV, tá? Esse é do Batman Mulher Maravilha, pá. Galera, acabamos de encontrar uns joguinhos aqui de Xbox, né, 3x10 aqui. Tem um HDzinho aqui, mano. Esse HD eu nunca tinha visto na vida. Esse HD de 160GB, esse é diferente também. Né, esse aqui eu nunca tinha visto. Tá lacradinho, ó. O pendedor tá pedindo 10 conto. É pra sair pra qualquer tipo de computador que é esse aqui, mano. Um HD desse aqui eu nunca tinha visto, mano. Esse é diferente, mano. Aí, borracha, você tem coragem de comprar uma pilha na feira do rolo? Sim ou com certeza, mano? Olha aí, gente. Sem garantia, um Buzz Lightyear de origem duvidosíssima. Esse aqui tem dois? Cadê o outro? Ah, o outro aqui, ó. Rapaziada. Aqui, ó, tá saindo 10 conto cada um. Eles são os diferenciados no rolê. Olha que da hora aqui. Esse aqui é um multitap do PlayStation 2. Esse aqui tá com 50 conto. E é da hora que esse aqui, ele vem com uma base, né? Se você coloca o seu Play 2 em pé, esse aqui, o multitap, você também coloca em pé. Isso é diferente, hein, mano? Você acha que esse Sonic tá bem, pai? Cinco só de raiva. Olha, no estado de nervo. Aqui na feira do rolo, você encontra as oportunidades aqui que é nervoso. Aí, gente, ó. Ó, 70 reais aqui um Batman. Esse boneco aqui, ele é... Como é que se fala? Ele é de borracha, essa parte, a parte da perna. Ele tem uma estrutura por dentro, mas assim, é legalzinho. 70 conto. É grandão esse aqui, velho. Olha aí, rapaziada, ó. Borracha acabou de pegar uma oportunidade aqui na feira. 50 conto. É isso mesmo? 50 reais. 50 reais. Faz por 20, pai, não. Dá não? Ô, rapaz. Mas funciona? Não testei ainda. Não testou ainda, né? Você acha que funciona? Acho que funciona, tá lacradinho. Lacradinho não quer dizer muita coisa, né? Mas você é corajoso pagar, sair de casa 6 horas da manhã, pagar 50 conto, num Xbox 360 que ninguém quer mais. Verdade. E aí, aqui você botou sua vida em perigo, hein, Borracha? Coloquei. Mas aí, você acha que valeu a pena? Valeu, pô. Então, no próximo vídeo, você fala pra mim se funcionou. Demorou. Rapaziada, olha essa máscara aqui do Coringa aqui, mano. Essa é louca, hein, mano. Não sei de que material. Parece que é fibra. Nossa, essa aqui é pesada, essa aqui, mano. Essa aqui é louca, hein, velho. Aí, rapaziada, R$2,00 aqui o controlezinho de Playstation aqui na Feira do Rolo, né? Tem uns aqui que é sem fio, né? Esses aqui são aqueles piratinhas de origem duvidosa, né? Que tá no estado. Acho que compensa mais pra pegar, pra trocar peça. Eu falo pra vocês, assim, que se eu colecionasse Playstation 2, mano, ia ser uma doença brava. Porque tem muito, mas muito controle desses aqui, mano, na Feira do Rolo. Agora tem um outro aqui também, que eu não... Esse aqui também é diferente, mano. Esse aqui acho que é de Play 1, sei lá. Deixa eu ver. É USB? Ah, não. Esse aqui é USB, mano. Borracha, olha só. Pega a visão. Achamos aqui um Xbox aqui. Daí tá 300. E achamos também um projetor, ó. Dá um liga nesse projetor aqui. Esse aqui, as entradas dele é antigo, das antigueiras. Esse aqui. O projetor, você falou que é quanto? 150? Funciona? Funciona. Funcionando, gente. Só que não é as entradas modernas. Não tem um HDMI e tal, mas ainda funciona. Tem entrada até pra mouse ali também, né, mano? É antigo. Caralho, até o mouse é antigo, mano. Dá uma hora. Pô, se tivesse uma USB aqui também já ajudava bastante. E o Xbox seu, sai quanto, velho? Caralho, é por 150, gente. 250. Funciona, tudo certinho? Tá funcionando. Da hora. E essa televisãozinha aí? Um colega meu tá vendendo por 300. 300 conto. Funciona? É TV ou monitor? É TV e monitor. É TV e monitor. Ah, gente. 300 conto. 300 conto. É uma oportunidade, hein? Opa. Inclusive, eu tô precisando de uma dessa, hein, mano? E pior que eu tô precisando de uma dessa mesmo. É o Brasil que nós queremos. Ah, a frente dele do projetor que eu falei pra vocês, ó. É, gente. 150 conto? Vale a pena? Sim ou com certeza? Ele é dessa marca aqui, ó. V-P-L-S900. E o Xbox aqui, né? Que tá virando mato nas feiras, né? Então agora todo mundo... É, né? Tá virando mato. E essa filmadorinha aí? Sai quanto? 200 reais? 200 reais? Tá completa. Nossa, rapaz, mas é que é 2kg aqui? Gente do céu, mano. Isso aqui é extremamente pesado, mano. Bateria original, controle original... Bateria, case, tudo certinho. Tem duas mídias novas, que ele só grava pro CD, né? Como assim grava com CD? História? Ele é só CD. Deixa eu te mostrar aqui. Moça! Tá funcionando perfeito. Liga ela, grava... A chama aqui, uma filmadora que não grava. Não, a chama aqui, uma filmadora que só grava via CD, velho. Olha que bagulho... Funciona mesmo, maluco. Funciona perfeitinho. Então, tipo assim, a filmagem que você começar, já tá gravando. Grava no CD. Grava no CD. Isso é louco, hein? Isso aqui eu não sabia. E tem duas mídias aqui, zero ainda, nova. Ou você... Como assim tem duas mídias? Não é qualquer mídia? Tem que ter vídeo, gente. Tem que ser desse tamanho. E regravável. Ah, RW. Regravável. Pra você conseguir com as imagens aí. E depois você apaga também. É, e depois você joga no computador, né? Você dá 3 rolê aqui. Eita peste, mano. Quanto é que você falou? 200. 200 contas aí, gente. É uma oportunidade, mano. É que tá parada, vai acabar estragando. É, não. Não, mas o bom é que tá funcionando tudo. Tá funcionando tudo. É que tem as do golpe, mas tem as que funcionam mesmo, né? Não, aqui é tudo que tá funcionando. É, isso é o Brasil que não esquema. Se você tá parada em casa, você fala. Se você não vender, vai acabar estragando, né? Então, melhor passar pra mim. Tá certo. Isso é novidade. Isso é novidade. Valeu, meu querido. Deus abençoe. Você também, irmão. Ó, Borracha. Achamos aqui uma base de posto de gasolina, ó. Dá pra você colocar algumas coisinhas. Olha que da hora, ó. Você coloca algumas coisinhas aqui. Diferenciado, fecha. Ele é todo de alumínio, ferro. E a base de posto de gasolina, ó. Olha que da hora. Você coloca ele aqui, ó. Deixa eu mostrar ele pra vocês, ó. Olha que da hora. A galera tá na discussão braba ali do outro lado, ali, ó. Isso aqui o rapaz tá pedindo 50 reais, mano. Ficou legal isso aqui, mano. Uma miniatura de posto de gasolina, mano. Olha que da hora. Da hora, mano. Esse aqui é bomba, né? Aquelas bombas de posto de gasolina, velho. Rapaz, viado, ó. Olha que da hora esse boneco aqui, mano. Esse aqui também é muito louco. Esse aqui deve ser da família dos dinossauros, mano. Ó. Esse aqui é invocado. Agora, esse batimóvel... Esse batimóvel aqui também é invocado, hein. Isso é bonito pra caramba, mano. Às vezes a gente acha uns negocinhos, assim, bem diferentes na feira do rolo. Olha, rapaz. Eu nem curto brinquedo, mas aí se você pega uns brinquedos assim, mano... Uns brinquedos nervudos, assim, ó. Ó. Nossa, esse é invocado também. Bonito pra caramba, mano. Cadê o Transformers? Esse aqui? Tá, mas... Esse aqui também é legal, hein. Ó. Deixa eu mostrar. Vou mostrar pra vocês o Transformers. Ó o Transformers aqui, gente. Esse aqui também é legal, hein. Esse aqui é bonitão. Invocado ele, mano. Ó, e tem até uns rádio antigo aqui, ó. Esse é da Britânia. É Britânia. Né, a caixinha. Essa aqui é a caixinha do rádio, ó. Ó, não liga. Tem esse aqui. Ó, chama aqui um rádio TV, tá? Cássio. Isso aqui é uma televisãozinha rádio também. É rarinho de encontrar um desse na feira, hein, mano. Esse aqui é um daqueles vermelhinhos dos novos. Também é bonito, diferenciado. É que hoje em dia a procura de rádio é bem menor. Rapaz, eu achei aqui um videogame chamado Microlab. Videogame aqui de procedência duvidosíssima também. Tá sem as pilhas, né. Esse aqui vai quatro pilhas, misericórdia, mano. Só mais aqueles que vêm com bateria. Ó, achei mais um radinho aqui de procedência duvidosíssima. Da hora também. Nossa, esse rapaz, a pilha aqui é mais cara que o rádio, hein, mano. Pra achar uma pilha desse aqui, misericórdia. Agora, esse aqui, eu tenho quase certeza que eu já tive um desses, só que amarelo, né. O formato é bem semelhante, né. Você dá play, dá rec. Inclusive, eu gravei muitos áudios assim com um desse, mano. Ali tem algumas antiguidades ali também. Boa. Você vê que na feira do rolo de tudo, você encontra um pouquinho, mano. Da hora, velho. Ó a borracha, ó que da hora. Faz uma pergunta pra você. Esse aqui é do Batman ou da Mulher Maravilha? Ó. Esse aqui é bonito, hein, mano. Esse é do Batman, Mulher Maravilha. Batman, Mulher Maravilha. Da hora, né, mano. Dependendo do ângulo que você olha, ele vai mudando o personagem, né, mano. Ó o Liga da Justiça. Tem um outro aqui também, tem um tecladinho diferente, mano. Esse teclado aqui também é legal. Se você apertar... Não, teclado. Não tem teclado, não. É só dois botões, mano. O golpe tá aí, pai. Que é quem quer. Aí esse aqui, ó. De futebolzinho. Esse aqui é de bolinha. Esse aqui você aperta aqui, ó. Ai, meu Deus. Ah, não vou apertar não, senão vou deixar cair. É, cara, esse novo aqui é o da Shopee, diferenciado no rolê, mano. Mas tem hora que a gente acha uns dinossaurinhos bonitinhos pra caramba, mano. Rapaz, é tão bonitinho que dá até vontade de levar um desse aqui, hein. Leva. Não depende de você. Só depende de mim, né. Não depende de você, nem de mim, não. Muito bom. Aí, ó. Tem até uns boizinhos na Feira do Rolo, mano. Eita, esse aqui é bonitinho pra caramba, hein, mano. Eu fico me perguntando. Pra que que eu preciso de um boi, mano? Esse aqui é um... Esse outro aqui parece um personagem de videogame, mano. Esse aqui você conhece, cadeira? Não. Não conhece, não? Esse também é bonito esse aqui, mano. Então tá da hora, pai. A saga continua. Tá, chamamos aqui um radinho de guerra aqui. Esse aqui é diferenciado no rolê, ó. Tá meio sujinho, mas é da hora. Você troca de canal de estação aqui, mano. Ó que da hora. Você vai trocando aqui o negócio. E esse é bonito. Tá saindo aqui por cem reais essa oportunidade aqui. Ô, Borracha, tudo bom? Ô, Borracha, tá perdido aqui agora. Opa, pera aí. Olha aí, ó, o Vitor. É o Vitor das lives. Obrigado, Borracha. Tamo junto aí, ó. Tamo aí, Borracha. Borracha aqui compartilhando aqui Osasco com nós. E eu sempre falo Carapicuí, mano. Mas é Osasco. É porque tá na divisa, né? É a mesma coisa. É a mesma coisa, né? Inclusive, era em Carapicuí dessa feira, né? E agora tá aqui em Osasco aqui. Vitor, obrigado pelo carinho, mano. Desabençou aí, ó. Olha só, rapaziada. Acabou de dar ruim aqui na feira. Olha aqui, ó, o Rapa tá vindo aí, ó. Movimentação, os Borracha aí. Manda um salve aí, ó. Deu ruim, deu ruim. Movimentação ali. Falaram o Rapa ali, ó. Parece que tamo vendo a polícia ali, ó. Tá vendo, ó. Se tiver alguma coisa piscando ali, tá dando ruim ali, mano. O pessoal tá agitado ali, ó. O pessoal começou a arrumar as coisas aqui. Guardar as coisas, ó. Deu uma agitação ali, mano. Vamos ver o que vai acontecer. Aí, a amiga aí pagou. O que é isso aqui, ó? Você põe a placa? Como é que funciona? Ele conserta. Aí ele conserta. Garimpeira da feira aqui, ó. Direto, todo domingo. Quanto você pagou nessa plaquinha aí? Cinco reais. Cinco reais? Caramba, aí também cinco. Quanto tá de graça, hein, mano? Alguma peça tem que valer aí os cinco contas, hein? Tá aí, ó. Graça de graça. Oportunidade, mano. Gente, a feira deu uma esvaziada ali, ó. A polícia tá ali, ó. Deixa eu ver, ó. Deixa eu ver se eu consigo ver ali. Ó, rapaz, ó. Tá dando ruim ali, ó. A galera começou a ir embora. Dispersou todo mundo aqui, ó. Tava lotado aqui, mano, a feira, mano. Já era, mano. Deu ruim hoje, velho. Meu Deus do céu, mano. Isso não podia ter acontecido, não, mano. Aí acabou... Acabou lá. Deixa eu ver a polícia lá. Deixa eu ver se consegue piscar. Tem muita gente na frente, mas tem uma viatura ali, ó. Olha lá, viu? Piscando ali, ó. Olha, tem até um guarda ali, ó. Então ali o bagulho... Deu ruim ali, mano. Já era. Acabou a feira hoje aqui, mano. Hoje deu ruim na feira do rolo de Carapicuíba, velho. Mas tá bom. Pelo menos a gente ia conhecer uns borrachos ali. Eles encostam, tá? Eles só pedem pra galera ir embora. Pra dispersar mesmo a multidão, né? E... E é isso, né? Moeou. Domingão aqui. A economia aí. Ganha ponte cada um aqui. Foi de arrasta pra cima hoje, né? A galera saindo de carro ali, ó. Então, tipo, o pessoal vai embora e... E é isso, né, mano? Fazer o quê? Rapaziada, aqui, ó. Lá do outro lado ali, a polícia, ela vem avançando ali. Lá no canto lá da feira, lá. Câmera do canal do colecionador vai longe, né? Vem pedindo pra galera sair, né? Muitas pessoas estão indo embora. Vem ali, ó. Sandoval aqui, ó. Parceiro nosso ali, Sandoval ali, tá na correria. Colocando porque... É... É... Muitas das vezes os caras fazem o rapa. Acho que não é o caso disso hoje, né? Eles só estavam dispersando mesmo, né? Eles entram devagarzinho na feira, né? O que vem acontecendo, né? Então, é... É complicado. Isso não acontece só nessa feira, não. Acontece em várias feiras do rolo, né? Hoje em dia, é... Ainda mais em época de eleição, o pessoal quer mostrar serviço, né? Acaba sendo um desserviço pra sociedade, né? E a ordem não é dos policiais. A ordem vem de cima, né? Então, eles só acatam também, né? É... É... A ordem, né? Então, é... Fazer o quê? Aí, mas assim, também, eu acho que assim, a feira do rolo, ela acaba perdendo... Acaba atrasando a economia da cidade. Porque a feira do rolo, ela gera uma renda extra, principalmente no domingo, né? Pra muitas pessoas. E aí, você vê ali a galera, todo mundo correndo, todo mundo ali guardando as coisas. Né? E aí... É... Fica essa correria, ó. Pode ver, tava lotada a feira. Ó, já tá todo mundo guardando as coisas. E aí, é isso, né, mano? Felizmente, é uma feira que não deu bom, né? E a galera vem, né? Geralmente... Ô, borracha! Ah, pai, o vento é um erro aqui, não dá nada, pai. Como é que tá essa força? Tô bem. É, cara. O que foi? O que aconteceu que você veio na feira hoje? Dinheiro. Dinheiro. Aí, você não vai render nada hoje. Quando tem dinheiro, a gente vem, né? Tem dinheiro, vem, né? Fazer o quê, né? Vai daí, ó. Então, tá aí, ó. Aí, os borrachos estão chegando perto ali, ó. Tá indo. Tá atravessando a feira. Né? Deixa eu mostrar de cima ali, ó. Deixa eu ver. Ó. E aí, mano? Vira em perigo, hein, mano? É isso aí, gente. Assistiu até agora, dita palavra, deu ruim no comentário, mano. Eu vou deixar um like, um coraçãozinho. Rapaz, o Sandoval já desmontou a banca, mano. Eita peste, mano. Meu Deus do céu. Caralho. Calma, Sandoval. Calma, Sandoval. Eles estão. Tu tá vendendo droga, não, Sandoval. Fica em paz. É, cara aí. E assistiu esse vídeo inteiro? Dita a palavra, deu ruim, na Feira do Rolo. Pois nem sempre são dias de glória. E esse foi um dia que meio que azedou o pé do frango, tá? Vê os últimos vídeos, cards na tela. Considere se tornar um membro. Ou então ajude o canal com o fixo do colecionador. Qualquer valor ajuda demais e fortalece o rolê. Um muito obrigado e que Deus dê saúde a todos!